Bem-vindos, nerds, fãs de jogos! Aqui é o Ogro, analista de esportes com mais campanha do Modern Warfare. Aqui o caminho está bloqueado. Nós somos o famoso Johnny Soap McTavish. Fomos fuzilados pelo desgraçado do Graves, que está sendo mandado pelo Shepard, o general pau no cu, que eu sabia desde o começo que ia dar problema. Eu sabia desde o começo, que eu estava falando com vocês. Consegui pegar um estimulante e fazer várias debossagens aqui, que podem me ajudar. Será que eu consigo abrir isso aqui com um molotov, alguma coisa do tipo? Ou com uma mina terrestre? Ou com algum tipo de debossê? Acho que eu consegui, e não travou nessa hora, hein? Enxeram os portos do lado. Uma rafluia. Entendido. Pode deixar. Pode deixar. Vou fazer um le ferramente de arrombi, de la portée de arrombi. Ferramente de arrombi. Ó, o meu braço está todo fudido. Ai! Brother, eu vou te ras... Boa, velho. Boa, meu brother. Anda logo. Tá bom, Ghost, estamos juntos. Puta merda! Ah, me dá um tempo, pai! Caralho, esses caras estão... Jesus! Eles têm muita blindagem, velho. Anda logo. Tô indo, velho. Isso é bom. Isso é bom. Cara, virou uma gaiva, velho. O... O sopa, ele faz de tudo agora. Cara, virou um jogo de suspense, né? Vai progredindo. Vai se escondendo. Vai fazendo vários tipos de bomba de debossagem. Né? Fazendo os vários bolotov. Onde é que eles estão? Ah, me dá um tempo, pai! Ghost, tá ouvindo? Johnny, tem gente aqui na igreja e eles não vieram pra se confessar. Tá bom, Johnny. Olha o escato, me encontra lá. Ok, tenente. Boa, caralho. Boa, caralho. Puta que pariu. Caramba. Caralho, caralho, caralho. E agora, agora? Como é que eu entro? Boa, bote. Sou. Vamos achar um veículo. Vem. Fica esperto. Eles sabem do que a gente é capaz. Vamos mandar mais gente. Minda improvisada. Vamos achar um veículo, claro. Contato bem na frente. Tô vendo. Cuidado no peito. A gente vai fazendo mais, né, véi? Demora pra caramba essa... Demora pra caramba essa... Essa animação. Sem munição, velho. Picape com a luz acesa. Vambora, vambora. Agora é hora de dar o fora. Agora é hora de dar o fora daqui. Puta merda. Eu não tinha mais munição na pistola? Como é que eu tô dando tiro de pistola? Puta merda. Esse é um jeito de resolver. Pra trás! Valeu. Dirige. Eu vou tomar... Puta merda. E os arame farfado? Estourou os pneus. Os pneus. É o plural de pneu. Puta merda. Onde a gente tá? No abrigo do Alejandro. Ele me disse onde era, por precaução. Por que ele não me disse? Não tinha necessidade. Mas se desse uma merda... Armadilha. Coisa do Alejandro. Ele é esperto. Ali. Esse aqui tá muito bom, velho. Quem está aí? Rodolfo. Sob... Ghost. Vocês estão vivos. Afirmativo. Rodolfo. É muito bom ver vocês. Idem, parceiro. Bela fato. Onde vocês estavam? Fugindo. Eu tava fugindo. O Ghost me esperou. É claro, não? Não. Sim. Você é dos meus. Todos vocês. Isso aconteceu sob meu comando e eu preciso de ajuda. Ninguém luta sozinho. Por que o Graves fez isso? É um cuzão. As almas corrompem qualquer um. É o Shepard. Agora, o General Shepard, a Laswell e qualquer um fora desse lugar é considerado um inimigo. Com uma exceção. Alejandro. Ele é essencial. Ben. O Graves está com ele aqui. Na prisão secreta pessoal dele. Minha equipe também tá lá. Como vai ser o resgate? Vai ser o resgate. Estão considerando o Captain Price inimigo. Porra, um caberão. Não tá pra brincadeira. Não mesmo. Vamos pegar eles. Vamos de caberão. Ih! A prisão. A prisão. Cara, eu tô bobo com essa campanha, velho. Muito gostoso. Intensa. O Rudy é o Rolofo. O Rudy é o Rolofo. E lutar pra sair do jeito que a gente entrou. Alguma pergunta? O que estamos esperando? Só vamos. O Graves vai bloquear esse lugar todo. Vai ter gente do lado de fora. Arramados até os dentes. Sem dúvida. Estamos equipados? Armas, balas e bombas nas mochilas. Gancho tá comigo. Ascensores prontos? Prontos. O Alejandro tem que tá vivo. Conta com isso. Comigo. É BR. Uma trilha. Bora seguir ela. Rudy, você conhece o Alejandro faz tempo? Vinte anos. A gente se alistou junto. Ele era o fotão do regimento. O fotão do regimento. Eu que não mexo com ele, hein? A gente dizia. É o único que pode matar a Alejandro. É o Alejandro. Traduz pra mim. O único que pode matar o Alejandro. É o Alejandro. Sorte que ele é dos nossos. Peraí. Olha na prisão. Olha na prisão. Vamos ter que pegar eles pra poder entrar. Dois snipers. Primeira torre. Sobe. Mata um que eu pego o outro. Mata um que eu pego. Claro. Na cabecinha. Caramba. Beleza, Ghost. Me deu uma lenhada pelas costas. Que coisa boa, hein? Esperem pra atacar. Tudo bem. Esse moto de highlight aqui, ele é bem interessante, hein? Isso. Deu um pezinho. Ponto de controle. Tem um helicóptero. Parece ter sofrimentos. Copiado. Passou o helipops. Nossa, tem uma galera aqui. Afirmativo. Três do veículo. Cara, esse modo de highlight ficou bem legal, hein? Pega os dois perto do veículo. Antes que os outros vejam. Boa ideia. Soube. Na minha marca. Vai lá. Pega o cara de boné. Pronto. Tá. Pronto. Três. Dois. Um. Boa. Dois a menos. Bora lá. Que legal, velho. Esse modo de highlight é bem bacana. Pega os dois à direita do veículo. Eu pego o cara do outro lado. Nossa, foi uma varada só. Que delícia. Tudo limpo. Tudo limpo, graças a Deus. E é por ali que a gente vai entrar. Boa, Ghost. Boa, Ghost. Boa, Ghost. Nossa, que lindeza de limpada, hein? A gente vai entrar aqui com ascensores, então. Vamos lá pra cima. Espara aí, queridão. Gancho do Batman. Deixa eu subir. É contigo, só. Não me tirem lá em cima. Silêncio. Tá. Pode deixar, não vou tirar. Muito. Vamos. Copiado. Atrás de mim. Copiado. Vamos pra sala de segurança. Fica bem. Aqui tem uma sniper Victus XMR. Mas eu vou comer a EBRzinha. Gloriosa. Comigo, sopa. Claro, queridão. Tamo junto. Tá. Tô indo. Tô logo atrás. E esses negócios aqui? Dá pra mexer aqui? Lanterna. Munições. Acho que não. Slipknot? Tá escrito ali, ó. Vamos, Ghost. Rápido em silêncio. Rápido em silêncio. Tem dois dentro. E eles, antes que eles chamassem... É melhor se eu usar uma arma pra curta distância. Boa ideia, tenente. Se eu usar uma arma pra curta distância. Pronto. Tudo lindo. Vamos usar as câmeras pra achar os meus bombas. E achar o Alejandro. A gente precisa de distrações no caminho. Que bugado. Eu vou colocar bombas lá fora. Sopa, você vai me guiar. Bombas? Não era pra ficar em silêncio? De olho nas câmeras. Vamos lá. Tô nelas. Eu também. Eu também. Vai lá, Ghost. Objetivo. Sim. Corte isso aí. Boa. Cuidado com o vagabundo. Quando puder passar pelo portão. Acionar, Ghost. Pode passar, pode passar. Vai, 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 vai. Usar a câmera bem em frente. Procura por ameaças. Usar a câmera bem em frente ali na... Procura por ameaças, claro. Está bem aqui. Um shadow. Facinho. Atira no desgraçado. Atira no desgraçado. Um shadow. Facinho. A gente vai pra cá. Putz. Vários shadows usando blindagem. Fica abaixado. Positivo. Putz. Putz. E aqui? Ele fodeu grande. Não demora, sub. Shadow na sacada. Acho que dá pra tirar isso aqui. Se eu chegar mais perto, me ajuda. Pode ir. Cuidado. Tem um shadow. Uma ajudinha cai bem às vezes, né, tenente? Putz. Putz merda. Não deixe foco, Johnny. Só tô falando. Será que eu consigo chegar e fazer baixa com faca nos três? Acho que não, hein? Vai pra caixa. Vai pra caixa. Dá pra subir aqui. Por cima. Agora sim, time. Por baixo. Por cima. Por baixo. Claro. Tudo bem. Tem um patrulhando no arame farpado. Tem uma lixeira na direita. Hora de jogar o lixo fora. Tem um no canto. A arma abaixada. Hora de jogar o lixo fora. Tem um no canto com a arma abaixada. Vai pro prédio. Taca, 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 taca. Recua, s... Ah. Ah. Shadow, na esquerda. Mete a faca e mata ele, senhor. Tem um no canto. A arma abaixada. Atira pra matar. Pronto. Vai pro veículo. Vai pro veículo. É um bom lugar pra pôr a pomba O que você acha? Vai nessa, Tenente Copiado Três Shadows adiante Um no caminhão e dois virando ali Você vai precisar de distração Vai, Ghost Vai pra caixa Vai precisar de distração Vai lá, chega nas caixinhas aqui Você é craque nisso, senhor Você é craque nisso, senhor E essa bomba ali? Você é craque nisso, senhor Mandei bem Hum Esses dois aqui eu acho que eu não consigo ver, né, tão bem Vai pra caixa Eu tô meio longe pra isso, Tony Pra esquerda Acho que eu consigo puxar e subir ali, ó Nenhum no céu caminho Mete bala nesse imbecil Mete bala nesse imbecil Hummm Tudo limpo Já pode ir Venga Eu acho que eu consigo matá-lo aqui Usa a faca, Tenente Vamos lá Hummm Tá Caramba Não se eu puder evitar Não se eu puder evitar Dorme bem desgraçado Por cima Dorme bem desgraçado Caramba Que missão foda, velho Que missão foda, velho Puta merda Acaba com ele, brother Pegou ele Vai pro veículo Vai pro veículo Plantando a bomba Plantando a bomba Avançando Tá Tô vendo um adiante Hummm Vai pra caixa Como é que eu lido com aquele cara ali? Vai pra caixa Vai virar de costinha? Será que atravessa aquilo uma boa? Parece comandos Sei lá Vai pra caixa Bate com foda Mete a faca nele Mete a faca nele Boa noite Boa noite, princesa Vai agora Hummm Cuidado Tem dois Shadows O TPA tá pedindo uma bomba, Tenente TPA tá pedindo uma bomba Tá Tem dois ali Que são complicados De pegar Tem um aqui Nós arrumamos direto aqui na Desligar a energia Como distração Você vai precisar de distração Vai pra caixa Baixa com faca Vai agora Ghost Puta merda Pete a faca nele Eu vou fazer O meu jeito Só olha Nossa Aí viram todo mundo Pronto Agora Próxima Para sério Tava God ali Velho Vai Não entendi essa não Você vai precisar de distração Simplesmente não funcionou legal Tem dois chegando aí Simplesmente não funcionou legal Simples assim Vai agora Vou esfaquear o primeiro E atirar no segundo Então, sei lá Vai pra caixa Mete a faca nele, Tenente Ó, isso aqui é o primeiro Vou ficar até de boa Vou ir pra caixa de novo É melhor usar a faca Agora abaixa com a faca Tranquilo, tranquilo Suave, ó O velho Ghost Pra direita O velho Ghost Avança Eu preciso subir aqui agora Pra tirar aquele cara de lá Isso GG GG Agora foi Boa noite Boa noite, Cinderela Caramba Do caralho, senhor Do caralho, senhor Do caralho, senhor É isso Tem alguém aqui Nossa Agora que eu vi Chegando pela estrada Deixa eles passarem Ok E são dois que eu posso fazer Só abaixo de faca Porque eles tem blindagem E aí Será que eu tenho algum tipo De sabotagem Pra fazer aqui Oh, não Vai pra caixa Tem dois chegando pela estrada Na facada nele Na facada nele Dormindo em serviço, hein Dormindo em serviço, hein Pronto Peguei os dois Foda-se É isso É isso É isso Tá distraído Vai tomando Tá tudo pronto aqui, Johnny Você já achou o Alejandro? Tá imperfeito Você já achou o Alejandro? Pulta que pariu É ele mesmo Tá na solitária Tem dois na porta Eu tô vendo Aleandro Ale, Alejandro Ale, Alejandro Vamos soltar ele Cara, adorei esse minigame, velho Adorei esse minigame Adorei E vocês? É isso que ele quer Facileiro que seja Mas é isso aí Vou encerrar mais um vídeo por aqui Obrigado Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilhe Se inscreva no canal Se inscreva no canal Muito importante Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON